E dá um grausinho ao microfone E quando o sol tá baixo, solta um pouquinho mais alto também Porque eu quero ver seu bote cair Porque é pra encerrar Então vamos fazer essa noite despecível Porque é a segunda noite do show da minha liberdade Tô toda quebrada aqui, eu não estou viva Com o tempo conserta É? Não, não, não. Não, não, não. Viva! Viva! Uhul! Maravilhosa! Maravilhosa! Viva! Maravilhosa! 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 O que é isso? 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 O que é isso?